E tamo de volta com mais A Yuden Chronicle 100 Heroes. Bom, pessoas, nós fizemos a história do Saig, que é pesquisa inumana, né? E agora falta ir para Dabavin, que é a entrada do deserto, com o Noah e os amiguinhos dele, né? Vamos lá! Só que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou estar levando uns personagens novos para eles o parem de nível, né? Vamos lá! Eu vou estar voltando com o personagem da história, o nosso espadachim, o nosso árabe, provavelmente. Deixa eu ver aqui o grupo. Eu sempre esqueço. Aí, pronto. Eu acho que eu vou tirar a Mio e a Hakugin. Eu já me diverti bastante com elas. Vamos lá! Tira a armadura, tira o broche, tira a faixa de aço, tira tudo, tira a fita fofa. Vamos tirar as runas delas? Vamos vir aqui. Mudar as runas da Mio. A Mio é uma personagem boa, só que tem uma parada. Ela só é boa porque ela tem chance de dar hit kill em alguém. Isso é uma parada bem interessante. Vamos lá! Formar grupo. Vem você! Tira você! Não, Barnard! Eu tirei o Barnard sem querer. Tira a Hakugin. O Barnard tem que entrar aqui. Cadê o Barnard? O nosso árabe. Aê, pronto. Ele vem na frente. Você aqui... Agora sobrou espaço pra alguém vir no fundo, né? Eu vou tirar a Melori e vou colocar... Eu vou colocar dois heróis aqui de fundo aqui que podem ser mais interessantes. Deixa eu ver. Vou colocar heróis novos, galera. A Isha, que é da água. Vou colocar ela. E vou colocar... A Necromante? A das trevas? Vamos ver como é que ela performa? Vamos levar ela. São duas personagens interessantíssimas aqui. Vamos lá. Elas estão nível baixo, mas elas vão dar conta. Eu acho. Vamos lá. Grupo, aparato. Faixa de escama? Não. Faixa de aço. De aço. Ela é maga? Ela parece que é maga. Ela tem 117 de dano. Eu vou colocar o medalhão que dá experiência pra ela. E a Necromantezinha também. Faixa de aço. Deixa ela com item de escama. Obtenção de Bakuaz? Não. Deixa eu ver. Mais HP? Ela é maga. Não, ela não é maga, Necromante. Ela tem pouquíssima magia. Estranho. Acho que ela deve ser boa em usar magias de habilidade, né? Vamos melhorar as habilidades dela aqui. Vamos ver aqui, meu amigo árabe. Surgimento de itens ou velocidade, hein? Vamos colocar ele com mais obtenção de Bakuaz. Agora sim. E as runas dos personagens? A gente vai estar indo direto pra história agora. Já fizemos muita coisa. Então não tem por que demorar. Runa da água nível 1 aumenta a cura. Runa da magia. Runa de não sei o que eu vou tirar. Eu vou colocar outra runa aqui. Talvez uma runa de dano. Deixa eu ver. Armadura não é boa, né? Deixa eu ver. Runa da magia? Eu preciso de uma runa de magia que seja forte. Não. Eu vou pegar a runa de correntes, cara. A encanta... Eu vou pegar a runa de correntes. Vamos lá. Pronto. Eu vou usar... Eu vou usar skill de nível alto com ela. Essa daqui é de quê? Resistência é quê? Runa da resistência? Mas é resistência... Ah, defesa mágica. Ok. Vou colocar mais uma runa da magia. Pronto. Duas runas da magia. Quando ela upar de nível, a gente vai ter pego runas melhores pra ela. Cadê a necromante? Necromante? Ela precisa de umas runas mais ofensivas, né? Essa daqui é passiva. Essa daqui também. Ela usa habilidade. Vamos ver. Eu vou deixar a runa da escuridão mesmo, porque eu acho que essa personagem vai ser suporte. Ou eu boto a runa da tempestade nela, hein? Eu vou deixar a da escuridão mesmo, vai? Vambora. Let's go. Nós precisamos... Primeiro eu vou na nossa babá. Que é a... A necromante. A nossa vidente aqui. Depois eu vejo... Eu vejo o que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Como confirmação aqui... A maioria desses personagens aqui vão ser liberados na direção do deserto. Então, a gente não vai poder fazer nada por enquanto. Por enquanto, não tem como fazer absolutamente nada. Todos esses personagens que estão sendo ditos que a gente vai liberar estão no deserto. E sobre as beigomas, galera... As beigomas é o seguinte, né? Eu não vou poder usar nenhuma beigoma contra aquela menininha lá que a gente estava lutando. Porque... Eu preciso de beigomas de ouro pra derrotar as beigomas de prata dela, cara. É... Eu vou ter muita dificuldade se eu tentar derrotar aquela menina com as beigomas que eu tô usando agora. Vai ser uma parada difícil. Armadura corporal. Roupa de escama. Guarda. Guarda. Medalha de Kron. Vou guardar também. O escudo, guarda. O resto dos anéis ficam. A gente não sabe se vai usar. Então, guarda. Corte rápido, guarda. Guarda tudo. Perfeito. Vamos lá. Teleportation. Não tem mais nada que a gente precise fazer aqui no momento. Vamos pra aldeia Tapan. Tapan. E eu vou estar levando o ferreiro. No nosso grupo, como vocês podem ver aqui. Cadê? Grupo. Eu trouxe o ferreiro com a gente. O ferreiro Douglas. Ele bufa a arma de todo mundo com mais ataque. Vai ser bem maneiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que nessa direção do deserto, a gente vai estar liberando novos materiais também. Novos metais, por exemplo. Opa, peraí. Peraí que eu esqueci. Eu tô muito esquecido. Vamos passar em Richan. E dar upgrade nas armas dos personagens, né? Eu quase esqueci disso, cara. Vamos lá. Eu quase esqueci dessa parada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse moleque ainda não vai se juntar a nós. Ele precisa de uma oficina. Vamos lá. Melhorias. Ih, já tá tudo nível máximo. Olha isso. Ok. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Muito obrigado, jogo. Então vamos fazer um negócio. Pra não ter a viagem perdida aqui. Pra gente não perder tempo vindo na cidade. Eu vou comprar umas paradas aqui. Pra vender em outro lugar. Vamos lá. O que que tá em alto? O que que tá em baixa? Pérola tá em alta. Vamos comprar umas seis pérolas aqui. Pronto. E vamos vender elas na outra cidade. Talvez seja uma boa. Esse cara não vai querer falar com a gente, né? A gente ainda não tem a exposição de arte que ele quer. Deve haver uma obra, blá, blá, blá. Ok. Por enquanto não tem a obra necessária pra convencê-lo a vir conosco. Vamos lá. A aldeia de Dapã. Agora sim. Se vier um combate aqui no caminho não seria nada mal, né? Um combatezinho aqui no caminho. Uma lutinha. Ah, não veio nenhuma luta. Vamos lá. Vamos lá. Caramba. Olha o lagartão ali. Serra de Xandar. Depois das montanhas tem uma cidade chamada... Dabavin. Porta de entrada para o deserto. Depois de uma parada por lá, partiremos para Imper-Shiark. Que tipo de espírito emerge de um X-Shiark quando morre? Ô, louco. Certo, vamos indo. A fala da menina, mó creepy. Menina estranha, né? Vamos lá. Salva aqui, bonitinho. Você tá com a aliança, não é? O general Cassius nos disse para esperá-lo Vocês tem passe livre Ó Vamos andando então Ó o ferreiro doido Legal que eles separaram falas Pra todos os personagens, né? Obtive pedra Eu só queria ter uns recursos bons, né? É um lagarto de areia? Ah tá O bicho daqui é um lagartim de areia Ah lá, bonitinho É dócil, aparentemente Eu nunca tive vontade de ter animais exóticos Tipo cobras ou lagartos Eu acho muito bonito Eu já vi vários vídeos do nascimento dessas criaturinhas Eles nascem de uma cor diferente Aí depois vai mudando É bem legal Mas eu não tenho nenhuma vontade de ter esses bichos É exótico demais pra mim Runa do alto poder Runa do alto poder Ela aumenta o quê? Força em 10% Caramba Então aqui a gente libera runas de nível 3 já Nessa parte da história Legal Oh, vocês estão gostando dos vídeos, mano? Eu tô vendo que vocês estão assistindo os episódios Mas vocês não estão comentando, hein? Vocês estão... Vocês estão... Vocês estão me abandonando? Vamos colocar... Vamos colocar no Noah Esse elmo aqui Comentem nos episódios aí, meus nobres inscritos Pra ajudar o engajamento, né? Pro YouTube ver que vocês gostam de RPG Olha a quantidade de bicho Vamos lá Esquiva e aparo Que eu acho que eu vou morrer aqui Corte oscilante no lagarto de areia Ou no... No bicho de trás Eu vou bater na minhoca Eu não sei o que ela faz Ah, o lobo E eu temos um golpe juntos, né? O... O Gijina e o... Haha E o nosso querido Gar Vamos lá, Gar Hum... Eu acho que vale a pena usar o ataque do Gar aqui Do lobo Nessa luta não vai ter como usar ataque Magia de retorno Ela revida com metade do dano Interessante Ah, vamos usar agulha de água aqui Pra dar dano neles Ah, aparição O que que isso faz? Evoca um exército de aparições Eu quero ver o que isso faz Vamos ver Aê, ponto Estunou T-P Caramba, bicho forte, cara Deu minha estrouxa Caramba, mano Olha o dano Oh O ataque do Gar é muito foda, mano Agulha d'água Além de dar bastante dano Reduz a velocidade Caramba É literalmente os soldadinhos Que dão porrada neles Maneiro Ah, vamos lá Meu personagem Árabe Porradaria Porradaria também O rugido do fogo é combo, né? Não Ele tem perfurador de armadura e rugido do fogo Interessante Ah, bate Gar Ahn Onda de recuperação Cura todo mundo Não precisa curar todo mundo, né? Só bate, querida Essa daqui também Só na porrada Aê, doido Mil e quinhentos de dinheirinhas As personagens pegaram nível alto E já liberou a runa nova Perfeito Ah, uma coisa, pessoas Ah, eu tava vendo umas discussões sobre o jogo Na Na internerde Sobre o uso de magia ser mais ineficiente Do que o ataque físico Ahn Depois de farmar o suficiente no jogo E jogar um pouco Eu reconheço que isso é verdade Mas ao mesmo tempo Eu não sei Se isso foi um erro Tipo assim Eu vejo as magias do jogo Ahn Sendo muito mais pra utilidade Do que pra dano, né? Por exemplo A personagem Necromante Ela tem Uma Skill de botar geral pra dormir Ahn As magias sempre vêm com alguma magia de suporte Por exemplo As magias de vento Tem uma que dá dano em área Mas também cura A magia de terra Ela também remove debuffs E reduz a armadura do inimigo Quando dá dano Então eu creio que a magia Nesse jogo Seja mais uma questão de suporte Do que pra matar Algumas magias É claro São muito poderosas Mas Eu não vejo isso Como um problema Por enquanto Sei lá Posso estar errado Comentem aí Vocês que estão jogando o jogo O que vocês acham? Caramba Vários cacos Ah é Estão agufados Perfeito Esquiva e aparo Pra não morrer Deixa eu ver Eu tô sem combo de herói, né? Vamos usar o corte adormecido No cacto de trás Será que eu consigo usar Golpes poderosos aqui? O combo é dois pontos Olha Vou bater nesse daqui Talvez eu consiga atordoar Com meu dano alto Vai ser diferente Magia de retorno Vamos usar magia de retorno Com ela Pra não apanhar Marca sacrificial Dá dano numa coluna só Vamos lá Ah lá Deixei zonzo Perfeito Oh, deu miss Haha Ei, acertou ela com magia Ah, mas a agulha Ah não A agulha partida Não é magia não Caramba Pensei que a agulha Fosse magia Pra ela poder revidar Vamos ver A habilidade em grupo Do Do Gijina E do E do personagem aqui Vamos lá Eu tô doido pra ver Essa skill dos dois Caramba Combo rei das feras Dá um bom dano Esse bicho era nível baixo Gostei do combo dos dois Foi bem maneiro Pra cá pra baixo Tem item Com certeza Vamos ver Olha Uma caixa Um caixote Runa da alta magia Perfeito Essa runa Vai pra maguinha Quando a gente chegar Na cidade Essa runa É boa Pedra Caramba, mano Para de me dar pedra Cara Oi, lagarto Beleza Chegamos Ainda não Caramba Falta um pedacinho ainda Corpete Antiveneno Interessante Esse item aqui Interessante Esse item Talvez seja bom Equipar na Na personagem Que está tomando dano De veneno Vamos equipar nela Vai Ou a gente equipa Uns broches mais fortes Aqui Acho que não Vamos deixar o corpete Antiveneno Olha lá O lagartim Com a linguinha Opa Beleza Esse cenário Aqui Não parece o cenário Lá do começo Da montanha Ih, começou a repetir Cenário, galera Os caras começaram A repetir cenário Vamos atacar Esse bicho Aqui Ataque esse do meio Aqui Para não morrer Agulha D'água E vamos lá Aparição Caramba O bicho Caramba O bicho Contra-atacou O ataque Do meu personagem Ah, deu mistro Che Caramba Olha isso Ele deve ter ativado Uma habilidade De aparato Ele era bem fraco Meu amigo Tá todo mundo Muito forte Caramba Eu tenho que dizer Mano Os bichos Tão muito fortes Os aliados Também Tão muito fortes Vamos As ervas Curativas Caramba Tem um monte De ervas curativas Ocupando espaço Ainda bem Que o nosso espaço Na bolsa É grande Vamos lá Por favor Minério de ferro Ah, pedra Caramba Se eu soubesse Que ia ter Minério de ferro Bom Sumiu o lagarto Da areia De Xandar Cuidado Aquilo pode estar Por perto Como assim? Aquilo é algum tipo De monstro? Sim Sukamui Um monstro Muito peçonhento Maluco Ferrou Ferrou Já vai ter Bicho Aqui Vai ter Bicho Aqui Pra gente Lutar Já tô Até vendo Era óbvio Era óbvio Galera Esquiva E aparo Vamos lá Esmagamento Pra quebrar A armadura Do bicho Bate Porrada Gar Magia De retorno Não sei se ele vai usar Algo em mim Então eu vou usar Magia De retorno Espada Abissal Vou Buffar Eu vou Buffar O árabe Porque ele Só faz Bater Então é Bom Ah lá Dei Estando Bicho Então é Bom O personagem Só bate E ter O bônus De espada Abissal Ok Vamos lá Porrada Ai carai Lente Rúrica Vamos bater Antes do Bicho Esmagamento Também Deixa eu ver Combo Do herói Combo Do rei Das feras Vamos A Agulha Nele Minha mana Já acabou Com essa Personagem Aqui Eu curei O bicho Que estranho Filho Da mãe Jogou Veneno Toma Ah lá Toma Dá pra quebrar Armadura Com a nossa Necromante Eu curei Ele Batendo Que estranho Vamos lá Com o Noah Continua Esmagando Deixa eu ver Vou tentar Deixar eles Onze Vou bater De novo Essa menina Aqui Vamos usar Uma erva Uma erva Antipersonha No bichinho Aqui E vamos bater Esse bicho É fraco Pelo que eu Tô vendo Eu acho Que quem se cura É o personagem É o personagem Árabe Que se cura Ele que ganha HP Quando bate Por causa Da espada Do ataque Que eu coloquei Nele Vamos lá Está quase Quebrando A defesa Eu vou guardar O combo Rei das feras Para quando Quebrar A defesa Do bicho Vamos lá Porrada Pera aí Custa 3 O corte duplo Droga Vamos lá Muié Agulha De gelo Estaca Que causa Dano Na fileira Isso não Presta não Eu não Reduzi Ele já Está com a Velocidade Reduzida Eu não Preciso Usar Vamos Só Bater Eu vou Usar Esquiva Com essa Daqui Porque A porrada Dela É fraca E como Eu vou Quebrar A armadura Dele Vale Mais a Pena Guardar As skills Para quando Ele Quebrar Está quase Quebrando Ele aumentou O dano Mágico Dele Filho Da Mãe Eu preciso Quebrar Esse bicho Na porrada Vamos Bater O No Vai Quebrar A armadura Dele Então Pera aí Vamos Bater Aqui Como Esse Lobo Vai ser O último Putz Ele não Tem como Usar O combo Rei das Feras Não Ah não O bichinho Ali já Vai ser O primeiro A atacar Não vai Deixa eu Ver Vamos Usar Talvez Dê Para usar Dois combos Rei das Feras No mesmo Turno Talvez Dê Para usar Vamos A magia Do retorno Que eu não Sei o que Esse bicho Vai Fazer Vamos Lá Toma Ah Foi pouco Dano Beleza Eu vou Quebrar A armadura Dele Agora Ae Agora Ele vai Morrer Próximo Tudo Esse Está Morto Agora Eu vou Arregaçar Ele Bate Noa Bate Combo Do rei Da fera De novo Lente Rúnica Agulha De gelo Agora Esse bicho Está morto Vai perder Vida Para caramba Toma Caramba Deu mesmo dano Que estranho Toma Ah Deu um pouco Mais de dano Aparentemente Agora Ele está No amarelo Já está Morrendo Vamos lá Noa Faz Maiaiaiaia Nele Gigi Nabate Bate Com Lobão Agulha De gelo Acho que Eu vou curar Todo mundo Eu não sei A dimensão Dos poderes Dele Então Eu não sei O que ele vai Fazer Vou curar Deixa Gerar Um topado Caramba A necromante Dá um De dano Ela é muito Fraca Doido Acho que É agora Galera Vamos lá Eu não vou Nem curar Ninguém Vamos lá Agulha De gelo Aparições Porrada 115 Deu um bom dano Toma Tome Eu acho que Esse bicho É fraco Contra Esmagamento É o único Ataque Que deve Dar dano Nele Ah lá Tá no vermelho Otário Vai morrer Vamos esmagar Ele A armadura Dele já era Então ele vai morrer Eu tô sem mana Quer dizer Eu vou bater Então Abate aqui Bate Por que que o segundo ataque Sempre da Miss Ah morreu Trouxa Ele é imune A Stan Por isso que o ataque Do Gigi Na da Miss Aê Runa da imunidade É veneno Ok Poção espiritual O que que essa poção faz? Recupera 500 de HP Dos aliados Caramba É muita coisa Não preciso não Eu não preciso não Moço Não preciso não Moço Muito HP Cara Meus aliados Não tem nem 300 de HP Pedra Eu pensei que a personagem Isha Quando a gente Recrutou ela Posse ser uma guerreira Mas ela é uma maga Ela se veste Como uma Guerreira chinesa Né Parece que ela luta Com Gifu Ela luta com Gifu Mas ela é só uma Uma maga Mais um baú Toda essa andança Tá me cansando Com certeza Procuraremos atravessar Para empechear Aqui na próxima cidade Primeiro montanhas Agora um deserto Essa gente adora Um lugar inóspito Para morar Relaxe camarada Não faremos a viagem A pé Então como vamos Fazer isso? Ah não posso dizer Isso estragaria A diversão Que isso cara? Ei Água Água Benta Mágica O que isso faz? O que isso faz Doido? Ué Aqui Recupera 90 de MP De um aliado Pronto Perfeito Ah Um problema do jogo É a impossibilidade De você recuperar mana Quando você está Em um ambiente De mapa Eu acho isso Meio Meio ruim Tu deveria poder Recuperar mana De outros métodos Que não com poção Caramba Olha esse lugar aqui Tem uma cidadezinha Ali para a gente olhar Tem um oásis ali Até agora A gente não foi atacado Vamos ver É um oásis de verdade Olha a água Não é por aqui Que entra não Ah é pelo outro lado Caramba mano Bonito o deserto Bonitinho Bonitinho Vamos lá Caramba É uma cidade De tubarões Eles ficam Com a cabeça Para cima É muito bom Os tubarões Andam com a cabeça Para cima Tudo bem E agora Vamos até o porto Do lado leste Da cidade Desculpe Essa cidade Tem um porto Foi o que eu disse Um porto Na areia Caramba Olha o tamanho Do escalango Ali atrás Ah um ser humano Boas vindas A Daba Vim Você é uma pessoa Muito bem vinda Aqui Caramba Obrigado Nossa aldeia Foi construída Em cavernas naturais Tem um armazém Enorme lá embaixo Para guardar Mercadoria O que tem ali Pelas fornalhas O que é isso Aquilo camarada É uma X-Nave Um veículo Para o deserto Usado pelos X-Arcs É assim Que eles chegam E saem da capital Rapaz O mundo é mesmo Cheio de maravilhas Né Tô começando A entender Porque a Lini Se recusa A ficar parada Ok Eu posso vir Pra cá Ah Tem como Conversar Aqui Eu poderia Descer Direto Vamos descer Direto Primeiro Ver o que Tem na cidade Depois a gente Vai ali Ah Tive que Domar meus Nervos Para vir aqui Mas ainda assim Não estava pronto Para ver X-Arc Oh louco Vamos descer E ver o que Tem aqui Na cidade Escapei de Richan E fugi Para cá A guerra É terrível É a guerra Nunca é muda Falaut Já dizia Nada a relatar Hoje Ninguém é louco O suficiente Para acabar Com a gente Né Ok Um gatinho Miau Um Sente a umidade Não é maravilhoso Caramba Doida Cidade dos Tubarão Essa ideia Ok Olha só Coroa De platina Já dá Para equipar As personagens Já Vamos lá Equipa Guarda face Capacete de platina Olha isso Vamos lá Equipa No pequenininho Aqui Elmo Elmo sólido Elmo de platina Meu irmão É bom ter o dinheiro Hein Capa Capa de aço Roupas Brancas Caramba Vou equipar roupas Brancas Nas duas Vamos lá Armadura Corporal Cota Leve Meu amigo Eu acho Que a armadura Do Noah É melhor Né Eu não vou trocar A do Noah Não Eu vou trocar Só a do Gigina Depois eu troco A do Noah Quando eu chegar Na cidade Armadura Lamelar Cota Plata Maluco Aqui tem uns Escudos Escudo leve Broquetel Reforçado Coisa que eu não Vou estar mexendo Agora E você E você Menina Você parece Vendedora De poções Ah Peraí Dê um passo A frente Tenha seus Produtos Avaliados Você aí Precisa de alguma Coisa avaliada Isso seria Ótimo Bom Você veio O lugar Certo Eu não tenho Nenhum produto Para ser avaliado Eu acho Eu acho que eu não tenho Eu não tenho Nada para avaliar Ela Ela poderia se juntar A nossa guilda Né Nossa aliança Vou falar com ela Vamos lá Gostaria de se juntar A nós Bem Desse jeito É muito repentino É o seguinte Se você me trouxer Um relógio de bolso De pérola Teremos um acordo Ouvi dizer Que é preciso Um trabalho Incrível Para fazer um Então espero Dar uma olhada Mais de perto Não me decepcione Tá bom Como que eu vou conseguir Um relógio desse Para ela Vamos vir para cá Pela cidade Dar mais uma olhada Incrível Nunca vi uma arquitetura Assim em Richan É arquitetura Impressionante Né Embaixo Do lugar Aqui Tá um silêncio Hoje hein O que? Tem uma guerra rolando Caramba Eles não sabem Que tá rolando Guerra do outro lado Eles não sabem Que os caras Tão em guerra Opa Brunella Hã? Precisa de ajuda? Se for trabalho Meus honorários São altos Estou em busca De companheiros Para lutarem Pela nossa causa Ah Companheiros Você disse? Bom Não se encontra Por aí Talentos Como os meus Por menos Do que O preço justo Que nesse caso São mais ou menos 100 mil Bacuá Você tá louca? E pode adicionar Um sorriso também Como gesto De sinceridade Não consigo pagar Tudo isso Estou surpresa Bom Bom Vou ficar por aqui Se mudar de ideia Tenho muito tempo Livre Caramba Ok Quando eu tiver dinheiro Eu volto aqui Eu tenho 44 mil Só Dois mil e pouco Vamos dar uma dormida Aqui para recuperar Para recuperar Ok Vamos vazar Vamos subir logo E falar com Seja lá Quem for Lá em cima Caramba Uma Companion Que custa Dois mil e pouco Você tá doido Nossa Um ser humano Veio assistir A corrida de Shinabe Tem uma corrida De nave Tem uma corrida De nave Aqui Tô doido Para ver Olha o bicho Aqui Olha o calango Na parede Dois Vamos lá Chegamos Olá Scarlett Tem um passageiro Para você Ele está indo Para empechar É uma mulher Eita Aquele bobão ali É Noah Você tem sorte Bobão O Europa É o veículo Mais rápido Das dunas Então É como Um barco De areia Ué E tem outro tipo Nós Sharps Somos Criaturas Do deserto E as Shinaves São Um símbolo Da nossa glória Eles deslizam Pela areia Mais rápido Do que Só para o vento Ah Tudo bem Foi como Eu lhe disse Não há guerreiros Mais orgulhosos Em lugar nenhum Do que Vocês Sharps Isso Os andareias Vivem para a lealdade E nós Para a glória Tudo pronto Para navegar Até empechar Tudo bom Vamos 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 Barriga de areia Hora de trabalhar Isso é essas velas Amigos Ah lá Doido Então O que você Pensa do Eurof Agora Não posso Acreditar Na velocidade Que estamos indo Achei que a gente Só pudesse viajar Assim na água Morda sua língua Seu rato Desprezível Das dunas Não vou Chegar perto Dessa coisa Molhada Nem mencioná-la Na minha nave Os tubarões Daqui Não gostam De água Espera Sério Sim Tem um antigo Mito Que diz Que o Chiaki Viviu No imenso Qual é a palavra Shiano O Shiano Ah Sei lá Mas não tem Nada de verdade Nisso Caramba Os tubarões Aqui não gostam De água Ora Só de pensar Em molhar Minha barbatana Dorsal Me faz estremecer A ponta Da cauda A gente nunca sabe Eu acho Apenas vai Em frente Nem tudo O que é areia É terra Parece que Nossos passageiros Estão se divertindo Mais rápido Mais rápido Sim senhora Vai ainda mais rápido Olha o tubarãozão Doido E cá estamos nós Bobão Gostou da viagem? Muito mesmo Obrigado Agora vamos ver o Chiaki No comando Sim o mestre da areia Ele está no prédio No centro da cidade Ok Esta é em Pechaki Uma cidade deserta Realmente surpreende A todos que a veem Ah pulei o diálogo Sem querer ali Caramba Outra cidade Deve ter mais coisa Para fazer aqui Ganhamos a vida Pescando peixe de areia No grande mar arenoso É para isso Que serve a nossa Chinave Trouxe comida Não dá para caçar De barriga vazia Caramba Você viu a Chinave Incrível Um barco para areia Nunca me canso Ele está tão Obcecado com a Chinave Oh louco Tem um cara aqui De cam... Olha lá Ah não Outro diálogo Um aleatório De jeito nenhum Vou fazer isso Sozinha Você aí Toc toc Quem está batendo Ora É a oportunidade Vai abrir Depende da porta Não Ah sim É meio É uma coisa grande Na verdade Talvez um pouco Grande demais Para você É melhor eu encontrar Alguém mais forte Ok Esqueça o que eu disse Desculpe desperdiçar O seu tempo Alguma ideia Do que se tratava Nenhuma Eu voto por Ignorá-la E ir falar Com o mestre da areia Quem é tu Valor Sim Em que posso ajudar Como Precisa de alguém Para deixar seus soldados Em forma Você tem toda a razão O treinamento é importante Mobilizar soldados Despreparados Em campo É como entregar A foice A morte E dizer Mata só um pouquinho Você está em boa forma Dá pra ver Que você segue O que eu digo No entanto Deixar a vida Dos seus soldados Em minhas mãos É uma responsabilidade enorme Só considerarei aceitar Depois de ver Sua capacidade de comando Proponha uma batalha simulada Se vencer Eu treino De seus soldados Combinado? Desafio aceito Vamos lá Bom rapaz Vamos ver O que sabe fazer Ô louco Eu vou brigar com o velho Caramba Olha lá Eu posso organizar Minhas legiões Legal Tá Vamos lá Pera aí Vamos colocar o SAIG Deixa eu ver aqui Editar equipe Vamos lá Ah Ah tem como trocar Olha isso aqui Isso aqui é muito interessante Vamos editar as equipes aqui Antes de botar mais personagem 170-70 Ou seja Tem uns maguinhos poderosos aqui 100-120-90 Deixa eu ver 100-80 80-90-70 Deixa eu ver aqui 100-80-70 70-110 Caramba Tem uns bônus maneiros aqui Vamos colocar esses caras aqui Pra ficar mais forte Ahn 100-85 80-70-100 Ahn Os magos Estão mais ou menos Né Ahn Eu acho que eu não vou trocar ninguém Deixa eu ver aqui Não tem como trocar o de cima não Não tem como colocar alguém junto com o Noah não Eu não tenho como trocar Eu não tenho como trocar o comandante e o subcomandante O jogo não deixa Ahn Ok Então fica aí Deixa eu ver um negócio Aumenta a resistência mágica da infantaria Esse cara é bom Ahn Alguém precisa de cavalos né Vamos colocar Ah esse cara não usa cavalos Ok Arqueiros estão fracos Eu acho que Quem usa cavalo aqui? Ninguém usa cavalo doido Acho que eu vou lutar Essa batalha Desse jeito mesmo Vamos lá Vamos confirmar Ahn Vem vocês aqui Saigue Acho que faltava só ele né Deixa eu tirar o árabe Ué O que que tá acontecendo doido? Que eu não tô conseguindo editar esse grupo aqui direito Serve para ver a formação da legião Eu acho que já tá todo mundo aqui em formação Não tem mais o que mexer Vamos lá Só tinha como trocar as unidades Os heróis não Ah lá Uma batalha simulada Vambora Ahn Vamos ver aqui Bufa todo mundo aqui com o Noah Pronto Deixa eu gerar o bufadão Vem aqui Ataque mágico da legião aliada Quem é que tem mago aqui? Acho que só a gente tem mago aqui Vamos ver Arqueiros Rufos arqueiro de todo mundo Caramba Tá um buff bom Vamos lá Tá todo mundo bufado Porradaria vai estancar aqui A chinela vai cantar doido Parece que... Ok Caramba O Noah tá apanhando no meio Caramba Tomamos uma surra do velho ali Ah lá Bufou geral A gente ganhou no flanco Ou perdeu? Ah lá Ganhamos nos flancos Pelo menos Eu acho Perdemos no meio Mas no flanco A gente ganhou Agora a gente tem que atacar de novo Tem que fazer o seguinte Ahn Deixa eu ver aqui Ataca aqui Ahn Deixa eu ver Causa dano na legião adjacente aqui Vamos lá Perfeito Ainda buffamos a gente Só que a gente não pode se mexer agora Ahn Deixa eu ver Magia Aumenta o ataque mágico da gente A gente não tem ataque mágico A gente não possui ataque mágico Quem possui é o Noah Ahn Deixa eu ver Acho que agora é a hora de atacar todo mundo aqui no meio Deixa eu ver Vou resgatar a vida de quem tá em volta aqui Vamos lá Pronto Agora é a hora de atacar Vamos tirar o ataque da legião inimiga Vamos impedir ele de se mexer e tirar o dano deles Agora sim A gente vai detonar o velho no meio Já era Morreu Se esse velho não apanhar aqui Eu não sei o que ele vai Eu não sei o que vai acontecer O Saig não pode atacar Só se defender Vamos lá Caramba O árabe foi atacado Eu acho que com o velho mais fraco Agora fica fácil pra gente Tomara Tá lá O cara rindo Modo fúria Ativou o modo fúria Aê Tamo ganhando Caramba O meio A gente perdeu o meio Eu não acredito Beleza Tecnicamente a gente ganha isso aqui Vamos atacar aqui agora Ih, quatro Uai, peraí Não dá Não dá pra ter quatro legiões atacando aqui Vamos se buffar então Eu não sei se a gente tem magia boa Com esse grupo aqui Então vamos atacar aqui Vamos lá Hum, o general deles vai ficar sozinho Ele vai perder O general deles vai ficar sozinho No meio Ele vai apanhar A gente ganhou Ou perdeu, cara A gente derrotou uma legião E perdeu pra outra Vamos ativar o modo normal Tava no modo fúria Droga Aê Parece que a gente ganhou o meio Boa Esse cara aqui tem que recuar Se ele vai morrer A gente ganhou aqui Mas a gente tem que recuar Vamos lá Aê Agora é a batalha final aqui Maluco Isso foi bom, hein Ganhamos Objetivo cumprido Conseguimos o apoio do velho? Eu acho que sim É assim que se vence uma batalha Comigo ao seu lado Você se sairá ainda melhor Tomara, hein Estou convencido Leve-me E darei um treinamento Tão duro aos seus soldados Que nem a morte Tomará a vida deles Bom ter você do nosso lado, hein Meu nome é Stedler É uma honra servir ao seu lado Ah lá Ah lá Ah lá Ah lá o velho, cara Ok Conseguimos Tenho que ver as armas em peixe Ah lá, o velho Quer ver as armas Será que dá pra eu teleportar De volta pro castelo lá? Vamos ir lá pro forte Pra gente dar o upgrade No forte E Colocar o velho Pra virar treinador Vamos lá Vamos lá Cadê o treinador, hein? Onde está você, treinador? Aqui Cria um campo de treino Pra desenvolver a habilidade Fora do grupo Aonde é isso? Caramba Aqui Aqui com certeza É um personagem Em peixe arco, né Pra fazer ponte termal Essas coisas Opa A menina A menina Que faz a avaliação, né É ela Que faz essa loja aqui Beleza Deixa eu ir Deixa eu vir aqui Pra ver o que Que fim deu a missão Que a gente fez aqui Ah lá Conseguimos um Conseguimos um sucesso épico Interessante Vamos mandar Fazer Vamos mandar pra outra missão Aqui nas minas Eu vou tirar esses personagens Do grupo, né Vou colocar só uns personagens Bom de achar pedra Vamos lá Vamos lá Nas minas Não tem como colocar um anãozinho, não Pronto Coloca esse aqui Força física Deixa eu ver Carisma Aquisição de madeira Não Taxa de recompensa secreta Hum Deixa eu ver Coleta 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 é muito importante, né Mas tem que ser um outro personagem Habilidade de coleta Sinceramente Eu queria habilidade de coleta Ah, não foi Vai com esse grupo mesmo Vamos lá Vamos despachar eles Pras minas Agora nos esforçaremos Bastante hoje Vocês estão prontos? Então vamos nos mexer Acredito que É importante pegar todos os relatórios E coletar itens das minas, né Vamos vir aqui nas runas Que a gente liberou runa nova Pras personagens Eu não quero avançar Com personagem fraco Vamos lá Ela ganhou Ela ganhou uma runa nova Impressão minha Runa de agulha De água Não, de gelo Ah, ela não tinha antes, não Acho que ela não tinha Alto poder aumenta a força Alta magia aumenta a magia Perfeito Hum Vou tirar essa runa aqui Vou colocar A runa de HP nela Pra gente não morrer Com esse personagem aqui Coitada Cadê a outra? Ganhamos um slot de runa Legal Ahn Poder Ok Não, velocidade é mais importante, né Velocidade é mais importante Porque ela não dá dano Ok Vamos vir aqui no velho Ver se tem algum treinamento pra fazer Eu acho que não Vamos ver o que ele pode fazer aqui Então Naho Suzuki sucumbiu à batalha Ninguém atirava melhor com o arco Eu queria que o jovem tivesse a chance de aprender Que desperdício terrível Uai 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 E aí O que que eu faço aqui Os personagens vão upando Eu não entendi Pra que que eu fiz isso aqui É só show off? É só pra ficar bonito? Não tem nenhuma opção de diálogo com ele De upar personagem? Eu não entendi Ok Tá bom Eu acho que conforme eu tiver Vagando por aí Meus personagens vão ganhar XP, né? Ao que tudo indica É algo desse nível Tá bom Vamos embora Vamos pra Impa Shark Vamos lá All right All right, galera Vamos continuar a exploração de Impa Shark Parece que tem uns personagens aqui, ó Vendedor de item pra nós E aí, maluco Parece tranquilo Tem que ficar de olho pra ninguém mal intencionado Entra na corrida de não sei o que Vai ter uma corrida aqui, hein? Interessante Olha lá Mais um boost Frank Grits Gritsmacker Não sei quem é Erva Coroa Já comprei tanta coisa aqui, cara Não preciso de mais nada Ele vende os mesmos itens que o outro bicho Que o outro tubarão, né? Tão bonitinhas, criancinha, em pechar São São Eles são cilíndricos Vamos ver se dá pra vender coisas aqui, caras Quer jogar Beigoma? Ah Vamos Quais são suas Beigomas, meu velho? Olha, ele tem Beigomas de nível É tudo equilíbrio? Tá de brincadeira comigo, né? As Beigomas do cara é tudo equilíbrio, ó Ah, não É uma só Fogo Eu tenho terra Água E trevas Eu acho que eu ganho Ele tem fogo Terra E Vento Acho que vento ganha de terra, não é? Vamos ver Eu não vou ficar insistindo nas Beigomas aqui na cidade por enquanto, não Enquanto eu não tiver umas Beigomas poderosas, eu vou meio que cagar pra Beigoma Vamos lá Sério que a minha não tá se mexendo? Agora eu tô causando dano nele Aê Beleza, o primeiro eu ganhei Parece que elas são equiparáveis, tá quase no mesmo nível, né? Vamos lá, Sarraguin Caramba! No último segundo a gente ganhou Vamos lá Eu já ganhei isso aqui, se eu perder não importa Vamos lá, Cacto Caramba, o maluco ganhou, doido Esse bicho dele de terra era muito forte Mas eu ganhei Eu ganhei as duas de três Você manda bem, vai longe com um talento desse Poção do renascer, obrigado E aí, tubarãozinho E aí, tubarãozito Pedra tar Pimenta preta Sal gema Artigo de... Não sei se tem aqui o que a menina queria comprar de mim Vou vender pérola pra ele Eu tenho pérola Eu tinha comprado alguma coisa pra vender que eu não me lembro Acho que era pérola mesmo, não era? Beleza Ah, deixa eu comprar aqui Coisa cara pra vender Pronto, eu vou comprar aqui Pronto, eu vou comprar só o que for caro E vou vender em outro lugar GG Muito legal esse negócio aqui de conseguir dinheiro É bem maneiro esse... Esse empório Essa parada de... Oferta e demanda Nossa, você é bonito Tô testando essa receita Ah lá, me deu comida E me chamou de bonito Ah, é uma mulher, cara Agora que eu vi As mulher tem um negócio em cima Na altura do peito ali, ó Gostou? Obrigado Qual é meu ingrediente secreto? Se quer saber Sou eu Como assim? É... Era uma pi... Era uma piadoca Achou mesmo que era sério? Ah, que graça Aqui, vou lhe mostrar como se faz Caramba, sopa de tubarão Agora você pode comer Quando quiser Obrigado, tubarona Senhorita tubaroa Caramba Eu pensei que os empechear Que fossem todos iguais Mas as mulheres Aparentemente Têm essa roupa mais É... Com essa parada no meio Da barriga ali Tipo um... Tipo um sutiã Haha Olha só, baú Livro desbotado Capítulo 7 Esse livro desbotado Eu tô doido pra saber o que é Provavelmente é pedaços da história do jogo Que eu não tô lendo Depois que eu zerar o jogo Se for de interesse de vocês Eu posso ler A história dos livros O que você veio avaliar Não tem nada pra avaliar Ok Vamos lá Loja de runa Caramba, mano As runas aqui devem ser nível alto Vamos ver Deixa eu ver Runa do poder Alto poder Eu preciso de várias Dessa daqui, hein Magia Eu preciso de várias Velocidade Eu preciso de várias Habilidade inigualável Vamos comprar também Runa da sorte Runa da grande sorte Defesa física Bruta defesa Caramba Tem muita runa boa, cara Mas eu não vou comprar nenhuma, não Vamos lá Deixa eu ver Noah Tem uns ataques do Noah Que eu não quero usar Sinceramente Armadura É ruim Alto poder Deixa eu ver Essa runa do corte Do corte meio zoado Aqui Eu não quero usar, não Talvez até seja boa Deixa eu pegar Imunidade a veneno Vai Talvez tenha inimigo venenoso Aqui Nunca se sabe Vem aqui Manda o corte rápido Runa de HP Acho que alto poder É bom pra você, né Meu caro amigo árabe Ou velocidade Colocar velocidade nele Pra ele atacar mais rápido Você precisa de poder Pronto Você precisa de poder Pequenininho Perfuração de armadura É o único ataque dele, né Vamos lá Alta magia Já tá aqui Eu já tinha colocado Runa nelas, né Runa de alto poder Aqui no No lobo Agora sim, doido Agora eu não preciso Ter medo de mais ninguém Deixa eu vir aqui O que eu posso vender Runa de armadura Nível 2 Fica Runa de magia Fraca Vende Não vou ficar com ela Mais não Tchau Vamos lá Vamos descer e vir Olha, tem um cara aqui Ouçam, ouçam A corrida de Shinagi começou Está aberta a todos Então participe se tiver coragem Sem experiência Sem problemas Nós ensinamos o básico Mostre seu valor Com a barbatanha dorsal erguida Esse é o caminho Para a verdadeira glória Chiara O que está acontecendo ali? Parece uma corrida de Shinagi É uma corrida que usa barcos Como o que você andou aqui Só que muito mais acidentado Uma competição, é? Caramba, quero saber Como é que vai ser isso aqui Ah, não quer falar comigo não? Ah, ninguém fala Ninguém fala com a gente E essa menina aqui? Ora, ora Olha pra você Rígido, não é? Posso ver nos seus olhos Escute, eu caço lentes Viajo de cripta em cripta Em busca de lentes brutas Sabe, os pedaços não processados Que emitem energia mágica Dizem que as poucas lentes Únicas acabadas do mundo São feitas de lentes De alta qualidade Mas você Não encontra muitas delas A menos que tropecem Um tesouro raro Mas é assim que ganho a vida Procurando a matéria-prima Esperando encontrar ouro Ou encontrar uma lente acabada Então quais delas São as lentes primeva? Havia uma escondida Nas criptas? Desculpe, o que? Não me diga que você viu uma Embora ouvi que Eles desenterraram um no norte Agitou a comunidade de caçadores Com algo feroz Era você? Eu acho Mais ou menos De jeito nenhum Eu sabia que estava de olho em você Por um motivo Você tem talento, criança Quer participar do meu próximo trabalho? Encontrei um local de caça promissor No deserto a oeste O problema é que está um pouco quente demais Para eu aguentar sozinho É um homem? A resposta é sim Certo? Ótimo É melhor eu alugar uma shinave para nós Nos encontrarmos no cais Caramba, doido Ok Tá bom Ela já saiu marcando, cara Foi o date mais rápido do oeste Opa Ah lá, uma capivara? É uma capivara O que posso fazer por você? Ah, você está à procura de novos camaradas? Bem, vou te dizer uma coisa Eu e meu garoto Piba Aqui gostamos muito de um bom banho Seguiremos você para qualquer lugar Que tiver uma terra esperando a gente Eu não tenho Eu tenho Ah, pelo que eu vi Sua cidade tem algumas das melhores águas do mundo Talvez seja a hora de dar uma olhada Certo, Piba? Isso, papai O que estamos esperando? Quero ver a cidade deles Bem, aí está Um pai e um cachorrinho Prontos para se alistarem Que tal? Junte-se a nós Bom, aceitaremos essa oferta, gentil Uma nova cidade Como será que são as pessoas de lá? Vamos, vamos Espero que todos vocês gostem de banho também E eu vou fazer quem não gosta mudar de ideia Papai é o maior especialista em pontes termais E eu sou tipo o segundo maior Não tem nada melhor do que descansar o corpo em uma bacia de prazer líquido Sem falar que ela faz ótimos ovos cozidos E você pode beber uma deliciosa batida de frutas Quando sair do banho Rapaz, estou me empolgando só de pensar nisso Não descansarei até ter convertido cada um de seus amigos em fãs de pontes termais Quando eu terminar a sua cidade Terá a melhor e mais movimentada fonte termais que o continente já viu Vai pegar eles, papai Acabei de perceber que apresentei Piba Mas não eu Meu nome é Cabana Um conhecedor de fontes termais ao seu serviço Ah lá Ah lá, duas capivaras Caramba, muito foda, legal Vamos ver o que tem aqui dentro Hum, não tem nada aqui Vamos salvar aqui, né A gente tinha salvo lá em Badavin Mas agora está salvo aqui Esse Piba Acho que é o penúltimo Companion Para a gente terminar Todos os Companions da cidade nível 2 É aquela menina do verificável Do item verificado, né A avaliadora E a fonte termal Ah lá, um Beigoma Master Não vou jogar contra ele, não Estou com medo de perder Opa Arroi, está aqui para pedir ajuda ao Chiark também? Ah, esse cara foi o que eu encontrei lá em Eucrish Ah, gostou da areia? Adoro o cheiro do vento aqui Ele me faz lembrar de quando conheci a rainha Na fronteira do deserto Ah, desculpe Você não quer ouvir minha nostalgia? Muito bem, Noah Espero que nos encontremos de novo Caramba, de novo esse cara aqui? De novo esse cara Veio, falou uns negócios Foi embora Tá bom Ok, vambora Eu não vou duelar com esse maluco aqui, tá Ou eu duelo Será que ele é muito forte? Doutor Félix Nossa senhora Ele tem umas Beigoma nível alto Sai fora Nível 3 a Beigoma dele Só quando eu tiver uma Beigoma dourada Eu vou conseguir duelar contra esses caras Eu posso ir direto pra história? Posso Mas a menina lá me ofereceu Uma missão, né? Eu acho que eu vou falar com ela primeiro Eu poderia ir direto ali Mas a menina me ofereceu uma missão pra fazer Ah, ela Aí tá o cara Tá pronto Tenho que atacar Enquanto o ferro tá quente Madrugador Madrugador Madruguinha Vamos, vamos Ela tá bugada E eu realmente quero dizer Que temos que nos apressar Pois ouvi dizer Que o outro caçador Já farejou a mesma pista Ahn Vamos lá É disso que tô falando No ritmo Pula pra dentro, viu? Você nasceu pra isso É hora de navegar Para uma grande aventura É um grande, grande tesouro Ah, e o local de caça fica oeste Não vai se perder Ahn Tá bom Ahn Ela tem que vir também Ela é o quê? Ahn Ela é esmagadora Tem dano médio Hum Coroa, platina Ela tem itens Vai Vou colocar ela aqui na frente No lugar do árabe Vamos lá E lá vamos nós Caramba O covil das dunas Meu irmão Esse é o lugar? Sim Eles o chamam de covil das dunas Imagino que não seja por ter dunas aqui Então, o que é? Ah, você sabe Algo extremamente enorme e mortal Dentro do que Do qual está a lente bruta Que buscamos Está dentro do monstro? Ah, vamos Você vai ficar bem Olha como você é forte Ok Por que você fez Você fez Por que você fez Conferiu com muito cuidado, certo? Vejo isso em seus olhos, Noah Isso é tudo que preciso falar Aham Bem convincente Olha o mapa, doido Covil das dunas A gente vai apanhar Eu tenho quase certeza Que a gente vai apanhar Olha lá Um demônio Dijkstra Quem, garota? Como está a caça? Dijkstra Por que você está aqui? É melhor você não estar planejando Agarrar aquela lente bruta Debaixo do meu nariz Opa, relaxa aí Está tudo nos conformes Dijkstra sabe quando Não é apto para tarefa, tá bem? Essa é toda sua A gente se vê depois Quem era aquele? Você quer dizer o servinho Tentando roubar meu tesouro? O servinho Dijkstra também é um caçador de lentes Ele não é um cara tão mau Mesmo que tenda a ser um pouco frouxo Em relação ao seu trabalho Se aquele pedaço de bife está desistindo Então qualquer criatura que enfrentemos Deve ser dura como prego É melhor procedermos com cautela Pedaço de bife Ah, muito bom Muito bom Vamos lá Ai, pedaço de bife Foi ótimo Vamos vir aqui E depois dar a volta Isso é como se fosse uma dungeon, né? Esse lugar aqui E tem aqueles bichos que vomitam a gente Aqueles pintos Acessório de besouro Como assim? Oço de fera medonha Caramba O que é que é um acessório de besouro, cara? É um elmo? É um red? Elmo com chifre parecido com o de rinoceronte Caramba, olha isso Melhor do que o elmo do grandão aqui Ainda dá cinco de força, meu amigo Caramba, muito bom Olha o buraco E aí, tubarãozinho Quer jogar? Jogar o quê? Carta? Sai fora As beigoma do bicho Runa do quebra-chão 20 de pele Caramba, só coisa boa aqui Nossa senhora A quantidade de bicho Ah lá, menina Usa o martelo Legal Bate Bate lá atrás Noa Bate aqui Menina do martelo Bate no meio aqui Você Agulha d'água Não, pera aí É, agulha d'água nos de trás Ou nos da frente, hein? Nos da frente, vai Porque aí morre Vamos tentar botar geral pra dormir Vamos lá Se eu botar alguém pra dormir Ah, botei dois pra dormir Perfeito Caramba, ela tem o martelo, o foguete Opa Caramba, 80 Ainda bem que a gente tá dando miss, né? A gente tá desviando do bicho Pronto Caramba, são fracos contra a água GG, maluco Ah, vamos lá Ah Atinge inimigo três vezes causando dano Ela é muito forte, essa menina, cara Bate aqui Ah Usa o dano lá atrás Noa Combo do herói Combo do rei das feras Vamos bater aqui no meio A outra Bate lá atrás A outra usa a aparição aqui Caramba, a menina é muito forte Tome Não matou? Eu acho que eu vou finalizar agora com esqueleto, né? Esque Esque o quê? Esqueleto Toma Caramba, não finalizou Aí, morreu os três Boa Ela é bem forte, ela, mano XP pra caramba Aqui, doido Esse bicho aqui Vai me levar pra algum lugar Ei, o que é essa coisa esquisita? Não, não toca nisso Mas o quê? Ei, o que é? Ah, mano A menina encostou, velho A menina encostou no bicho Caramba, a gente caiu em outro lugar Eu definitivamente não queria vir pra cá, tá? Como é que eu faço pra voltar agora? Eu nem explorei direito o lugar O bicho já me trouxe pra cá Já me vomitou aqui Tá bom, eu vou continuar explorando aqui Mas eu gostaria de voltar Obtive a pele Aquele ali deve me levar pra um lugar esquisito Tipo, do outro lado Primeiro eu vou olhar aqui Ah lá, o calango, doido Caramba, é um maior do que o outro Uai Ok, não tem nada aqui Deve ter alguma coisa aqui mais pra frente na história, né? Ai, combate Nossa, os beijos Aê, obrigado por bufar a gente, ferreiro Se não é esse ferreiro A gente tá ferrado, hein? Já aviso Se não é o ferreiro A gente tá ferrado Isso suou meio estranho, né? Vamos usar o corte oscilante No escorpião assassino Bate aqui na frente Bate aqui na frente Eu acho Eu acho que eu vou usar agulha de gelo Na fileira de trás Não, vou usar agulha d'água Devia pegar em todo mundo, né? Mas não pega em todo mundo, né? Essa aqui pega em todo mundo Vamos usar no de trás ali Pra ver se a gente mata E vamos usar a aparição aqui dos espíritos Deixou os onzo Perfeito Cara, ela dá muito dano Essa mulher da água Acabei de botar dois bichos pra dormir Botar os inimigos pra dormir É a nossa única chance de não morrer Pra eles Perfeito, mano Vamos lá, minha querida Martelo rotatório Ou esmagamento poderoso Tem 50% de chance De causar dano alto Vamos usar o dano alto aqui Porque eu não sei se vai matar Mas vamos lá Esse pequenininho aqui Bate na frente aqui O lobo não tem como bater Bate aqui Bate lá atrás E esqueleto de novo Que bom que eu deixei o bicho zonzo, né? Nossa Nossa Vale super a pena Essa habilidade de atacar três vezes Ela é muito forte, essa menina Um baú Encantamento da runa da terra Pera medonha Eu definitivamente deveria dar uma olhada aqui Mas eu vou primeiro pra cá Vamos vir pra cá Depois a gente checa o que tem segredo dos outros lugares Em volta dos outros lugares Ah, eu voltei pro começo? Interessante Ah, tá bom Ok 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 Então já descobri o caminho já Olha o calangão doido Muito foda Vamos vir pra cá Quanto mais pra baixo do mapa Mais visão dele a gente tem Nossa Olha aquele bicho Olha aquele bicho ali, doido Um gigante Vou focar ele Se esse bicho não morrer Pode dar adeus aqui A gente morre Ahn Vamos usar o corte duplo do lobisomem aqui Aú Agulha dupla Ahn Porta geral pra dormir Eu critei Caramba, duzentão de dano Matou o gigante Ahn Matou dois e botou um pra dormir ainda Que boneco forte Morreu Aú Toma Caramba, doido Só tinha tamanho O bicho só tinha tamanho Eu acho que isso por ser uma missão secundária Ahn Vai deixar a gente bem forte Pra quando a gente voltar pra Empechar Ahn Vamos lá Aonde a gente caiu Que é do ladinho aqui Não era só andar Jogo troll O jogo obriga a gente a pegar O táxi do pinto O aeropau Ah O troço jogou a gente pra Definitivamente Não é isso que eu queria, né Eu pensei que ele fosse me jogar Pra outro lugar melhor Tá bom Tem um baú ali Pra gente pegar Mais pele de bicho Ae Vamos lá Umas lutinhas aqui E ali Uns caranguejos Do deserto Uns caranguejitos Ignorantes Vamos lá O caranguejo Dropou uma beigoma Incenso de atrair bicho Maluco Isso era justamente Um, dois itens Que nós precisávamos Agora quando eu quiser Farmar item Eu posso atrair bicho Com esse item aqui Que legal Acho que pra cá Tem um bicho, não tem? Aqui tem um bicho Vamos ver se ele cospe A gente ali Eu acho que ele cospe, hein Vamos lá Bagulho nojento Ae Livro desbotado Capítulo 18 Olha Eu acho que é melhor Vim pra cá Vamos vir aqui Opa Mandou a gente pra trás Mandou a gente Pra uma ilhazinha Aqui Olha Símbolo marrom O que que é isso? O símbolo da caganeira Meu boneco vai se cagar Resistência a dano de terra Interessante Ah Deixa eu ver Ah Ah Interessante Vou colocar Eu não vou colocar no no Pra ele já começar com Que é a habilidade roubada dele Então eu vou deixar Caso eu precise desse item Pra derrotar um super boss Aí eu uso Uhum Chegamos no Ai bicho Cacete doido Ah Vamos lá Vamos matar os escorpiões Do meio aqui Ah Vamos bater no bicho aqui do meio Vamos bater nesse escorpião aqui Ah Vamos bater aqui No meio Acho que eu vou atacar todo mundo Meio que igual Hum Ataca lá no final Não vou colocar ninguém pra dormir não Na moral Vou colocar vai É uma maneira de evitar ser atacado E gastar recursos Perfeito Coloquei pra dormir Só quem tava na frente Caramba Valeu super a pena Esse ataque aqui Mata o caça-tesouros Faz o iaiaiaiaiaia Aqui no escorpião Ah O rugido do fogo do leão aqui Você usa o Aú Do lobisomem aqui Porrada Vamos lá Esque Esqueleto Toma Martelada Toma Fogo Caramba O rugido dele é bem fraquinho Pensei que fosse ser mais forte Morreu os dois? Morreu Perfeito Gostei da necromante Cara Muito forte ela É bom levar personagem novo Que carrega o próprio peso Tem uns personagens Que simplesmente São fraquinhos Não vale a pena levar Receita de sushi De abacate Maluco Deve ser bom O abacate é bom Eu acho que a gente Vai cair no lugar certo Aqui Deixa eu ver Talvez a gente Cai no lugar certo Quando a gente Pegar esse táxi De piroca Aqui Esse pirotáxi Aqui Runa da prevenção É uma camisinha Chance de atordoar Em 50% Caramba É bom utilizar Para os personagens Mais Com mais habilidade De stunar Chegamos aqui Esse era o lugar Essa era a runa Que a gente tinha que pegar O que tinha para pegar aqui? Vamos bater no gigante Vamos matar O bicho ali Vamos bater Eu vou bater Nesse daqui Para não tomar stun Eu preciso bater Nesses daqui Gigante tem que morrer O gigante tem que morrer E... Pronto Deixou os onzo Perfeito Volta para dormir Todo mundo Caramba Funcionou com todo mundo A skill da necromante Morreu os dois Um só Droga Vamos lá Vamos usar essa martelada Aqui que eu acho Que tem chance De dar hit e kill Você Perfurador de armadura Aqui Lobijome Bate aqui Bate também Todo mundo Não precisa usar mais magias Toma 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 Ok, vão vazar. Eu pensei que fosse ter um chefão nesse lugar aqui. O que era pra conseguir aqui? Que estranho. Deve ter alguma coisa no caminho aqui que eu não vi. Ou eu já peguei aquilo que a personagem tinha dito pra pegar? Nada aqui. Nossa, três gigantes. Vamos lá, gigantes. Vocês vão morrer. Meu irmão, caralho. O gigante cliva. Ainda bem que eu tô focando esses bichos antes. O gigante simplesmente deu um clive no grupo ali. Metade da... Quase metade da vida foi embora ali. Vamos lá, acabar com ele. Morreu. Meu irmão. Conseguimos erva curativa de qualidade. Cara, o que eu tenho que encontrar nesse lugar aqui, hein? O que eu tenho que encontrar aqui, galera? Acredito que eu já encontrei tudo o que deveria já, né? Acabou. Acabou. A runa... Essa era a runa aqui. Talvez seja, né? E agora? Agora eu tô em dúvida. Runa quebra-chão. Permite o uso de quebra-chão. Será que era isso? Que estranho, né? Não apareceu nenhum inimigo pra gente ver ou pra gente... Nenhum chefão pra gente enfrentar. A gente só chegou aqui. Não teve nenhum chefão. A gente pegou tudo o que tinha que pegar. Eu acho que é isso, né? Aê. Eu voltei, galera. Aparentemente, nesse buraco aqui... Tinha um diálogo. Só que o jogo não falou nada. Queen, acho que estamos ficando bem aquecidos. Muito inteligente, Noah. Você nasceu pra isso. Oló, tem um bicho? Maluco! Eu vou ter que enfrentar um bicho em cada buraco desse? É esse o monstro do qual você tava falando? Eu, talvez, parece bem fraco. Pra ser sincero, só tem um jeito de descobrir, entretanto. Boa, bufou todo mundo, ferreiro. Vamos lá. O jogo não tinha me mostrado a criatura, cara. Eu fiquei igual um idiota tentando achar... Ah, eu ganhei runas novas. Onda de explosão ardente. Eu peguei nível 40. E eu ganhei umas runas novas aqui. Com alguns personagens, né? Deixa eu ver... Vamos bater normal. Espada. Abissal no Noah. Tomou crítico, bicho. Toma martelada, bicho. Caramba! Caramba! Eu devia ter visto esse bicho desde cedo pra poder começar essa luta aqui. Explosão ardente só vale a pena em área, provavelmente, né? Não deve valer a pena gastar... É... Com inimigo sozinho, não. Vamos usar a agulha de gelo. Vamos usar a aparição aqui. Vamos lá. Duzentão. Caramba, é muito forte. Tome! Valeu a pena. Vai aparecer... Ah, fugiu? Caramba, eu vou ter que enfrentar esse bicho em todos os buracos da terra. Provavelmente. Esse bicho vai aparecer em todos os buracos. Eu vou ter que enfrentar ele. Se eu tivesse visto isso antes... Tá fugindo! Atrás dele! Se eu tivesse visto isso antes, eu teria encontrado ele. Ah lá, ele apareceu lá na frente, ó. Tá fumegando o negócio lá. Vamos lá. Vamos direto pra lá, galera. Eu vou tá cortando as batalhas idiotas. Vou tá deixando só essas batalhas aqui. Por a gente ter perdido tempo aqui. Mas a gente pegou um bom nível aqui, hein? Gostei. Pegamos 40 aqui. Que é o suficiente pra passar por essa parte tranquilo. Aê, voltamos. Ali está! Ei, briga de novo. Maluco! Saiu metade do corpo. Essa deve ser sua verdadeira forma. Me faz pensar por que deu ao esforço de ficar em outra forma. Por que ele ficou na outra forma? Porque ele não queria aparecer, né? Preparem-se. Ah lá, o ferreiro sempre aparece quando tem chefão. Aí que é bom, hein? Porrada. Forte oscilante. Bate. Bate também. Agulha de gelo. Vamos usar espada no bichinho aqui? Ou não vai? Vamos usar nele, vai. Porque ele tá fraco. Eu não quero que ele morra. Ferrou. Nossa, acertou todo mundo de uma fileira só. Beleza. Ele tá mais lento agora. Vamos lá. Porrada. Corte. Nossa senhora, o bichinho tá fraco. O Gijina. Vamos bater no boss que o Gijina vai ficar bem. Onda de recuperação. Vamos usar, vai. Curar os amiguinhos. Caramba, a Gijina curou bastante. Ok. Vai morrer agora esse bicho. Ah lá. Fugiu, trouxa. Covarde. Beleza. XPzinho bom, dinheiro bom. Ah, tá fugindo de novo. Pode deixar. Vamos rápido, Noah. Pra onde ele foi que não tá falando? Eu acho que ele provavelmente vai estar... Eu ganhei duas moedas desconhecidas. Ele provavelmente vai estar no buraco do meio. Vamos ver primeiro se ele tá aqui. Se ele não tiver aqui, ele vai estar do outro lado. Ah, ele tá aqui. Era óbvio. Ok, Demolidor. Dessa vez vou arrancar a lente bruta de dentro de você. Maluco! Caramba! Mas que é a minha nossa! É enorme! Ninguém me falou sobre isso. Hum... Vamos só bater nele, normal. Bate. Porradaria normal, sem medo. Magia de retorno. Vamos usar magia de retorno pra ver se... Se faz alguma diferença. Caramba! Ele ataca duas vezes. Nossa, ele bateu na menina logo... Logo na menina com a... Ele bate na frente. Caramba, cara! Que bicho forte! Ele acerta alguém atrás, aleatório. E ele dá um tornado que dá dano na frente. Beleza. Vamos lá. Martelo rotatório. Não, vamos usar o esmagador poderoso. Esmagamento poderoso. Combo. Vamos só atacar normal. O Lobijome pode usar aqui o... O ataque mais forte. Eu acho que eu vou curar o grupo. Vamos lá. Onda de recuperação do grupo. Caramba, critô! Ele acerta na frente. Putz, ele vai matar o... Não, ele vai acertar atrás de novo. Caramba, que safado, mano. É aleatório ainda. Ele ataca duas vezes e eu não sei o que ele vai fazer. Se ele vai atacar a frente. Fim de uma égua. Fim de uma égua. Vamos lá. Deixa eu ver... Ainda não dá pra fazer o combo das feras. Vamos só bater. Bate. Vamos usar a agulha de gelo. Vamos usar uma... Lasca de runa de vento aqui nele. Bom, é o dano que vai dar. Toma! Quem será que ele vai matar? Bateu no GAR. Ótimo. Caramba, bateu na martelete. Bateu na menina. Cacete! Olha o dano da runa. Eita porra! O bicho entrou em rage. Agora ferrou. Ele tá mais lento, mas ele tá mais forte também. Ahn... Vamos lá. Bate. E se eu usasse a habilidade... Explosão ardente? Vamos ver o dano que ela dá. Recuperação. Onda de recuperação. Vamos usar aqui no grupo, vai. Eu não quero morrer. Cura todo mundo. Eu não sei o que ele vai fazer, então é melhor topar. Toma! Caramba! Eu diria que é uma habilidade fraca, hein? Porque o bicho é da terra. Ele toma menos dano. Tempestade catastrófica. A gente vai morrer. Nossa senhora! Ele ainda vai usar chifrada. Maluco! Que bicho forte, cara. Ainda bem que eu mantive todo mundo com a vida cheia. A vida dele ainda tá branca. Caramba! Que bicho ignorante, doido. Bate. A cura geral. Eu vou usar esquiva com a necromantezinha. Porque ela é tão fraca que nem vale a pena. Porrada. Nossa senhora! De novo! Vai usar o pilar calamitoso. Caramba, doido. Aí, ele tá no amarelinho. Ele vai morrer, trouxa. Vai morrer. Vai morrer. Vamos lá. Vamos usar a agulha de gelo. Nesse turno aqui, a gente não vai curar. Mas a gente pode até curar. Vamos usar a cura de qualidade no Nua aqui. Toma dano de gelo, trouxa. Toma dano de gelo, trouxa. Filho da mãe. Ah, vai usar a tempestade de novo, cara Ele nem planejou, cara Ele só vai usar Olha isso Vai matar a gente Caraca, matou dois Vamos lá Renascer no Noah Deixa eu ver aqui o negócio Bate Não, peraí, ele é o último Ele usa a poção espiritual Essa daqui eu uso o Renascer Na martelete Caramba, é o único jeito De curar todo mundo Vamos lá Não sei como a gente recuperou É porque a gente tem o item De recuperar 500 Só por causa disso Ainda bem que eu guardei Meu amigo Caramba Você tá maluco, cara Quanta ignorância Toma uma porrada aí, bicho Vamos lá, tá no vermelho agora Vai morrer Esmagamento poderoso O corte Fodão O combo do herói E eu acho que eu vou usar Agulha d'água Eu acho que eu vou finalizar ele agora Vamos lá É agora Combo da fera Morreu, trouxa Caramba, mano Caramba, mano Fiquei só olhando Que é Tim Morreu, bicho Runa da pedra Legal, bastante dinheiro Gijina ganhou Runa Gar ganhou Runa Perfeito Espero que essa tenha sido O último round Minhas taças Noa, olha só esse lance Quero dizer Não é uma lente rúnica acabada Ou uma lente primeva Mas no que diz respeito A lente bruta Isso é algo de alta qualidade Devo muito a você por isso Ah, é mesmo? Ah, o que vai me pedir? Para sua sorte Estou de bom humor Então se tiver o meu alcance Tentaria ajudar você Mas não estou lhe dando As lentes brutas Apenas para que Fiquemos claros Vamos nos juntar Vamos lá Como? O que? Tornar-se parceiro Na caça de lentes Desculpe Isso não é algo Que estou interessado Em fazer de forma permanente Não, não estou falando De você Estou falando Que você devia Entrar para a aliança Estamos procurando Companheiros capazes Ah, sim A aliança Espera A aliança? Você se refere Ao exército Que está lutando Contra a Gáldia? Grande pergunta Noa Não consigo te convencer Não, estou dentro Ouvi dizer que eles saíram Com sua lente primeva Se eu ficar com você Talvez um dia consiga Dar uma olhada nisso Considere meus serviços E habilidades como seus Caça lentes rúnicas GG, maluco Juntos alcançaremos O objetivo final Da aliança De destruir o império E roubar de volta A lente primeva Não é nosso objetivo final É o objetivo dela Será que o bicho Foi embora Para o Buracão lá Do final? Tem um buracão lá Não tem? Ah, mano Bom Eu poderia ir lá E checar Mas eu vou embora Eu sinto que nós já fizemos O suficiente aqui Vambora Let's go Let's go Let's embora Let's Vamos ir Vamos Go embora Ir embora Vamos Eu volto aqui em off E eu vejo se tem inimigo ali No próximo episódio Com vocês Vambora Ó o tubarão Vai de shinabe Sim Certo Vem então Olha isso Doido Olha isso Maluco Olha isso Cara Eu não tinha liberado Isso antes Porque eu não tinha Terminado o diálogo Da história ali Da shinabe Caramba Que maneiro Eu liberei a shinabe Agora Eu devia ter liberado Ela antes Né É inimigo Caramba Os peixão Vamos lutar Automático Agulhão de gelo Já tô até vendo Farm de Beigoma Que vai dar pra fazer Aqui nesse mapa Aqui Vai dar pra catar Umas Beigoma Caramba Matou a menina De óculos Matou a martelete Tadinha dela Beleza Caiu A menina tá morta Tadinha Vamos lá Poção de renascer Ah Ela já tá viva Vamos curar Todo mundo que apanhou Pronto Perfeito Sabe o que eu preciso Um item que reduz O custo das magias Seria melhor do que Seria mil vezes melhor Do que Nossa Demorando a chegar no lugar Mano Que que é isso Seria melhor do que Aumento de mana Ou item de recuperar mana Ocupando espaço No inventário Ó a demora Que leva pra chegar Nos lugares Aqui Vamos lá Bater no ovo voador Ou eu vou usar Vou usar fogo Aqui nos bichos Aqui Vamos lá Perfurador de armadura Aqui Vamos lá Lobo Foi um Toma Caramba Dá muito dano em área Essa habilidade Ela é fraquíssima Contra Chefão Mas o dano em área Dela é bom Nossa senhora Peixe Você tá maluco O peixe Deu um dano Altão ali Relógio de bolso Desconhecido Esse relógio de bolso É pra aquela menina Avaliadora Caramba Ok Já recrutamos Todo mundo Do nível 2 Da cidade Esse relógio de bolso É pra menina Pra aquela menina Avaliadora Ela quem vai usar O relógio de bolso A menina Que fica na aldeia Bate Noah Bate A mana do Noah Foi embora Com aquela habilidade Bate aqui Bate normal Agulha d'água Porrada Vamos lá Deixou do meio Os onbros Uma hora Vai morrer tudo Filho da mãe Deu miss Toma Toma trouxa Aê Voltamos Eu não vou estar voltando Será que vale a pena Vir pra cidadezinha Aqui e recrutar A menina Logo de uma vez Vamos logo Pra gente não esquecer Em Daba Vim Vamos recrutar A menina Que precisava Do relógio É bom fazer isso Antes que a gente Se esqueça No caso Eu me esqueça Vambora Tem uma menina Ali de cabelo rosa Que eu não convencei É uma personagem Que eu não convencei Vou falar com ela Depois Vamos descer Cadê você Menininha Cadê você Menininha Eu preciso descer Eu gostei mais De Badavin Do que Empechar Que essa cidade É mais bonita Vamos lá Fala comigo Dê um passo A frente Vamos lá Gostaria de se juntar A nós Ah Isso mesmo Você estava Você estava Perguntando Se eu me juntaria A você Trouxe o relógio De bolsa Eu trouxe Ah É o seguinte Se você me trouxer O relógio De pé Nós temos um acordo Ouvi dizer Que eu preciso De um trabalho Ah Eu vou avaliar Aí eu vou Eu vou avaliar Primeiro o relógio Aí eu vou Aperecer pra ela Vamos lá Vamos avaliar Tudo que a gente Pegou E ela vai Vamos lá Avalia Caramba Moeda de ouro Cara hein Avalia de novo Vamos avaliar Tudo O que? 10 mil Doido Olha isso Cara E vamos avaliar O relógio Tomara que seja O relógio De pérola Que ela quer Ah Não é Droga Ah Não é O que ela quer Galera Quando eu pegar O relógio dela A gente volta Pra cá Filha da mãe Mano Que filha Da mãe Eu fui Enganado Vamos lá Aê Vamos direto Falar com o líder De Empechark No próximo episódio Eu vou estar Farmando o relógio Dessa menina Vou estar Conseguindo dinheiro Pra recrutar Aquela mercenária E A gente vai estar Avançando Pra caramba Aqui E vou estar Upando os personagens Agora que a gente Tá nível 40 Provavelmente Eu vou estar Trocando a party Pra personagens Que tão longe Do 40 Nós nos encontraremos Com o mestre da areia Skid Ah Mestre de areia É como o Shark Chamam seu líder Os Shark São companheiros Mencenários Com quem me dou bem Então estou Pensando Que Skid Deve pelo menos Nos ouvir Esteja ciente De que eles Abordam a luta Com uma mentalidade Diferente da nossa Como assim A guerra Significa coisas Diferentes Para cada pessoa E todos Temos motivos Para tirar vidas E arriscar As próprias Para mim A minha espécie A guerra É simplesmente Uma maneira De colocar comida Na mesa E em grande parte A única vida Que conhecemos Mas para os Sharks É diferente Mas como Provavelmente É melhor você Ouvir da fonte Vamos entrar Ok Acho que nunca Pensei nisso Dessa forma Então Basicamente Você está querendo Que nos Juntemos A sua batalha Contra o império Sim O Duque Aldrich Está tramando Uma guerra De conquista Contra a liga Por nenhum motivo Além de saciar Suas ambições Estamos reunindo Aliados Para revidar Isso não é Nenhuma escaramuça Bobão Bobão Parece que Qualquer um Que se juntar Ao seu lado Está aí arriscando A própria vida Discorda Barnard Não Acho que você Tem razão Não que isso Represente Uma situação Particularmente Nova Para nós Mercenários Os Sawad Já são Contratados De Eucrish Sim E que as areias Nos engulam Se quebrarmos Um contrato Sim Acho que vai ser Uma venda Difícil Ô louco Nascido Nascido da areia Martelo em mão Se temido Ser temido É o lema Dos sharks Sharks Ah lá Eu gostaria de sair Dessa tela Por favor Eu gostei Do seu lema Mas eu gostaria De sair dele Vai ficar preso Aí pra sempre No lema Dos sharks Beleza Ficou preso Pra sempre No lema Dos sharks Jogo troll Cara Então galera Eu tive que Pular o diálogo Dos tubarões Eu não sei O que eles Falaram aqui E eu simplesmente Preciso dizer Claro que vou Aplaudo Sua convicção Noa Não tinha certeza Se você Concordaria Tão prontamente Então Como você Espera que ele Faça isso Skid A corrida De shinavi Caramba Aquela corrida Que estavam Falando antes Então Se quisermos Os sharks Como nossos aliados Tenho que vencer A corrida Skid Não disse nada Sobre vencer Acho que um desempenho Razoável Já deve ser suficiente Melhor ainda Tudo bem Vamos para a praça Da cidade Ok Esse jogo Me deu um susto Agora Galera Eu não sabia Que eu tinha Que pular Todos os diálogos Eu achei Que o jogo Tivesse bugado Eu pensei Que eu tivesse Perdido Para sempre Vamos fazer Essa corrida Aqui Algum outro Participante Ninguém está Procurando Provar Coragem Certo Aí está Vambora Doido É nóis Vamos lá Correr Sim Eu conheço Esse olhar Você está Aqui Para entrar Na corrida Esta é Uma visão Rara Mas Impressionante Hã? Não se preocupe Bobão Vou treiná-lo Pessoalmente Para se tornar Um capitão De chinave Adequado Eu sou Euférios 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 Sétimo Mas você Vai me chamar De treinador Amigo Agora prepare-se Continue Espere Isso é bom Julgamento Do mestre De areia Vou ter De trabalhar Muito mais Para você Bem Então qual É o seu nome É Noah Treinador Excelente Resposta Noah Nosso treinamento Começa agora Está pronto Vamos lá Com toda Certeza Treinador Então Seu treino Começa agora Sim Treinador Você parece Enfeitiçado Por esse Shark Ok Ok Tente bater O tempo Em cada Corrida Colete Almas Flutuando Na pista Portões Não Obrigatórios O que? Não Obrigatório Mas dá Penalidade 3 segundos Se não Atravessar Ah Entendi Então Vamos lá Tem umas paradas Para pegar Aqui Cara Ah Faltou Caramba Tem tornado Aqui Doido Vamos lá Peguei 3 níveis Aqui de turbo Ah Droga Vamos lá Consegui Ah Era para conseguir 1 e 19 Eu consegui Consegui no tempo Bom ainda Assim termina o treino Impressionante Bobão Obrigado Treinador Agora Descanse Na estalagem Para estar pronto Para a corrida Amanhã Sim Treinador Estou pronto Para correr Treinador O bom É que você Está entrando No clima Vamos descansar Um pouco Antes de desmaiar Cadê a estalagem A areia é ondulante Descanse bem Amigo Ok Bom galera Vamos lá Para a estalagem Vamos dar aquela Descansada Bolada Ou será que o jogo Começa assim Que a gente Descansar Eu vou fazer o seguinte Vamos voltar Para o nosso Forte dragão Vigia Melhor coisa Que a gente faz Vamos lá O que que tem Para ser feito Aqui Diagramas Olha só Fonte Termal Vamos fazê-la É a fonte Da capivara Olha só Caramba Muito foda Vamos dar upgrade Nela Logo de uma vez Melhor Melhor o efeito Do relaxamento Do banho Que que efeito É esse Que eu não sei Depois a gente Vai dar uma olhada Eu não consegui Laca excelente Ainda Ainda não consegui O relógio Da menina Bom Eu vou encerrar Por aqui galera Muito obrigado Por terem assistido E no próximo episódio A gente volta Com mais A Yuden Chronicle 100 Heroes Onde a gente vai fazer A corrida de shark De tubarão Lá E vai Avançar Com a história Mais um pouquinho Obrigado E fui E fui